Um asilo na cidade de São Paulo criou uma alternativa segura em nome do afeto. Uma cortina de plástico foi instalada no local e permitiu que idosos pudessem abraçar entes queridos, apesar da pandemia da Covid-19. A ideia veio de uma experiência realizada nos Estados Unidos. A inspiração veio de um vídeo que eu assisti, um documentário chamado 3 Minutos e um Abraço, de uma ação que os direitos humanos fizeram nos Estados Unidos com o México. Funcionários desinfectam cuidadosamente a cortina de plástico. Os grandes bolsos permitem que visitantes e residentes possam finalmente romper, pelo menos em parte, o distanciamento. Eu gosto muito da vida, mas se não fosse a minha família, se não fosse Deus, eu acho que não tinha nem feito para que esteja estando e ficar ali. Que boa para ela e boa para a gente também, porque a gente também não está abraçando ninguém, né? Então foi bom abraçar alguém, né? O estado de São Paulo é o mais afetado pelo novo coronavírus, com 172.875 casos confirmados e 10.581 mortes, de acordo com o último relatório oficial. E aí E aí E aí